Ô Tiago, eu não sei por onde você anda, mas eu tô aqui nos corredores do Shopping Oiapoque Eldorado e o Grande Urso foi atrás de um logístico e falou assim, ó, eu tenho uma promoção aqui que ninguém tem. Eu falei, qual que é, Grande Urso? Aqui no Shopping Oiapoque Eldorado eu vou colocar lanterna. Mas não é qualquer lanterna não, é a lanterna. Olha isso aqui, olha isso aqui, Tiago. Olha só, olha só essa lanterna, ó, 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 não é qualquer lanterna não, tá? Sabe quanto que vai custar essa lanterna aqui, ó? Tá vendo? R$179,99, é por conta do Grande Urso. Foca ali, olha ali, olha. Olha lá, eu nunca vi uma lanterna dessa, gente. Eu nunca vi, olha lá, ó, olha lá, olha lá o comprador, ele já tá comprando, ó, eita coisa boa, viu? R$179,99 é promoção pra TV do Shopping Oiapoque. Agora, a pergunta que não quer calar, você já veio ao Oiapoque hoje? Não? Então você está perdendo dinheiro, corre pra cá. O endereço? Rua Mário Vital, número 168, no Eldorado, no coração de contagem. E procura o Grande Urso, tá? O Grande Urso tá ali, ó, mostra o Grande Urso. Mostra o Grande Urso! Foco no Grande Urso, olha só! Awww! Awww!